E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, um videozinho aqui, ó. Hoje eu resolvi fazer um teste, né, mesa proprietária na Midi, né, é um plano lá que a gente chama de Active, tá? E nesse plano, você tem 10 mil reais, né, pra você, tem como alvo financeiro 10 mil reais, né, e você também tem mais ou menos essa faixa aí de 10 mil, deixa eu até verificar aqui, ó, aqui a gente faz tudo no ao vivo mesmo. Eu vou entrar aqui só pra eu confirmar, e aí o que aconteceu, né, ó, aqui, ó, na verdade, nós temos um limite de perda total de 12 mil reais, tá, 12 mil reais, e aí você tem uma meta de aprovação de 10 mil, 10 mil, então quando você fizer esses 10 mil, você faz uma adesão e você passa pra conta do simulador remunerado, onde você, aí não tem basicamente limite pra você fazer nas suas operações, né, e, então, nós fizemos aí nesse primeiro dia, operando essa conta, né, tá aqui já, né, ó, no índice foram 4.964, tá, vou clicar aqui na tela também, que é a conta da mesa, tá vendo, a mesa proprietária, e no dólar, na verdade é que o dólar aqui foi só o crack mesmo, pra gente, a gente tem um problema de toque, aí a gente não, eu não gostei desse número aqui, e ao mesmo tempo eu não posso passar da metade do take, né, o take dessa conta é 10 mil reais, então você não pode passar do take de 10 mil reais, então o que eu tive que fazer, fazer umas, eu fiz, eu vi uma oportunidade no dólar, comecei a fazer umas operações, aí tomei uma ré ali na cara, porque era uma oportunidade, uma oportunidade trans, né, vamos assim dizer, né, eu fiz uma operação que não era a operação que ia acontecer naquele momento, o preço voltou, mas ela se sentia na direção que eu queria, e aí o preço voltou depois e acabou de tirar, aí eu fui fazendo uns scopes dentro da operação ali, mas faz tal também, porque eu tava ao vivo com o pessoal, e aí eu precisava fazer esse número aí pra encerrar logo, né, então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês a, como é que foi a nossa curva no dia de hoje aqui, né, ó, olha que maravilha, hein, deixa eu aumentar aqui, olha só que coisa maravilhosa, então aqui, ó, é, deixa eu colocar aqui, ó, nós tivemos aqui, cara, ó, se você olhar aqui, ó, 20 reais foi o que a gente ficou, ó, 5, ó, 5, 0, ó, menos 20 ali, tá vendo, ó, menos 20 reais às 9 e 5 da manhã, foi o máximo negativo que eu fiquei hoje nessa operação, a gente operou aqui até, deixa eu ver aqui o horário, não sei se eu coloquei aqui, vamos colocar aqui, ó, o horário, ah, tá aqui, ó, nós operamos até meio-dia, tá, ó, ó, última operação meio-dia e 4 até meio-dia e 5, ó, tá vendo, encerrou meio-dia e 5, então se a gente pegar aqui, ó, ah, colocar aqui, ó, mini índice, nós ficamos em operação aí por 2 horas e 44 minutos, né, começamos às 9 e 3, 11 e 48 a gente encerrou, giramos 702 contratos, então pra você ter uma noção, esse plano é um plano que ele permite você operar com o máximo 24 contratos, 24 contratos, tá, é fantástico, é, tem gente que acha pouco, cara, será que é pouco, 24 contratos, a gente fez 5 mil reais, entendeu, então, não sei, né, é, e aí, ó, aqui o Dolinha, né, que eu faz operaçãozinha que eu falei que eu fiz, ó, foi pouco tempo, eu também, eu fiquei das 11h50 até meio-dia e 5, ó, 15 minutos esperando pra isso voltar, nada de voltar, fui scalpelando, scalpelando, e aí a hora que ele pagou, ainda faltou uma quirelinha, falei, ah, vou pegar mais 2 de 1 ponto aqui, aí peguei mais 2 de 1 ponto pra terminar o dia com 4.999,60, né, então tá aqui, ó, relatórios, informações, ó, tá vendo, patrimônio máximo, tá vendo, declínio, tá vendo, do topo ao declínio, ó, não teve nada, a gente não teve declínio nenhum, então, a gente operou mesmo de forma cirúrgica o dia de hoje, né, isso se chama tempo de tela, gente, tempo de tela, aqui, ó, conta da mesa proprietária, isso se chama tempo de tela, eu vou até colocar aqui, porque pode falar assim, ah, duvido que ele girou 700 contratos, só, o plano só permite, é, 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 só permite que você vai até 24 contratos, né, então eu vou baixar aqui pra você ver, ó, ó, aparecer aí pra você, ó, olha aqui, ó, é esse plano aqui, ó, ó, esse plano aqui, ó, ó, meta de aprovação 10 mil, limite de perda 12 mil, é, você pode operar tanto o índice quanto o dólar, 24 contratos no total, somando tanto, é, o mini índice quanto o mini dólar, tá, não tem perda diária, então você pode ir pra loucura no mesmo dia e quebrar a conta no dia, aqui, é, então é isso, se você quiser saber mais informações sobre essa mesa, vou deixar também um link aqui abaixo pra você, tá, e se você quiser operar ao vivo, todos os dias aí, junto com a gente, das 8h45 até meio-dia, uma hora da tarde ali, que a gente fica todos os dias, é só entrar em contato com a gente aí, beleza? E, cara, é, eu posso falar pra você aqui que eu vou dar até uma palinha aqui da visão que eu tive, né, de como que foi aqui o operacional aqui no 11R hoje, tá, o que que a gente viu aqui hoje, né, ó, nós analisamos que o preço estava na região, essa região aqui a gente chama de região do violino, né, é uma estratégia que eu gosto de trabalhar com o pessoal, o pessoal já conhece que essa região aqui é uma região que a gente busca a venda quando inicia o dia, tá, e aí, o que aconteceu? Assim que o preço abriu, nós tivemos um gatilho dentro do nosso operacional que a gente chama de Lines Game, tá, a Lines Game deu uma venda ali e aí, a partir daí, eu tracei um alvo financeiro que era até a região do 76%, e eu fui buscando esse trade até a região do 76%, que foi mais ou menos aqui nessa região do 864, tá, foi até uma região que eu tracei uma sequência aqui de alvos potenciais e eu falei pra galera, esse preço, se ele romper o nível aqui do 442, que era esse ponto aqui, eu falei, ele pode buscar mais três níveis pra baixo, que foi esse primeiro nível do 164, o 864 e o 591, que ele veio aqui, já era quase duas horas da tarde, né, e ficou trabalhando de forma lateral aí. Então, essa foi a visão que a gente fez, a gente traçou uma projeção e o preço veio buscar essa projeção. Então, é isso, galera, é simples, porém não é fácil, entendeu? Simples não quer dizer fácil. Por que que não é fácil? Porque você vai ter que aceitar pagar o preço. Pagar o preço não é fácil. Então, se faz sentido pra você você ter alguém que não vai mentir pra você, que não vai falar pra você que você vai ganhar de mil a cinco mil por dia em três meses, ganha os médios de dois mil por dia, vai ganhar quarenta mil por mês e até o final do ano, essas patifarias que tem na internet, eu posso te ajudar. Agora, se você acha que mercado financeiro é cassino e jogo do tigrinho, eu não posso fazer nada, entendeu? Aí eu prefiro que você procure esses gurus que falam pra você que você vai conseguir, porque eu não tenho essa capacidade mágica de fazer alguém que não sabe operar e em três meses tá ganhando dois, cinco mil por dia, tá bom? Faz sentido pra você? Tamo junto? Deus é bom o tempo todo. É isso, galera. Cara, para de cair. Para de cair nessas conversas fiadas na internet, gente. Para. Vê se toma rumo. Toma rumo. Cara, não precisa de muito pra ser lucrativo. Não precisa. Tem um negócio aqui que eu gosto de deixar aqui, que é um mantra. Vou colocar aqui. Vou mostrar aqui pra você. Ele tem até luzinhas aqui que ficam mudando. Eu posso mudar aqui as cores. Tá vendo? Ele tem cor azul, tá vendo? Ó, o vermelho. Ele fica piscando também, tá vendo? Ó, aqui tá piscando as cores, ó. Ó o que que tá escrito aí, ó. Não precisa de muito pra ser lucrativo. É gain todo dia, fio. Não precisa de muito pra ser lucrativo. O que que você precisa, galera? Deixa eu colocar aqui, ó. Você precisa. Você precisa ter um alvo financeiro inicial que te faça olhar pra trás e sentir de fato aquele tesão de olhar pro gráfico e ver ele verdinho. A partir do momento que você começou o seu gráfico ficar verdinho, você começou a fazer o seu gráfico ficar desse jeito aqui, ó. Ó que coisa mais linda. É você olhar um gráfico assim, ó. Ó, o gráfico ficar verdinho. Vou botar até ele maiorzão aqui, assim, ó. Verdinho. Você vê ele crescente, assim, ó. Se olhar a semana, ele tá crescente. Se olhar o mês, ele tá crescente. Depois que isso acontecer, você vai fazendo um passo a passo e vai crescendo devagarzinho. Tá? Devagarzinho. Devagarzinho. Beleza? Eu posso te ajudar. Eu posso ser o seu mentor. Mas só se você quiser, tá? Só se você quiser. Eu não consigo ajudar uma pessoa que quer milagre. Que é milagre, cara. Aí você tem que pedir pra Deus. Se Deus fizer um milagre, você botar mil na corretora e em três meses você tá ganhando dois, cinco mil por dia. Show de bola. Tá? Eu não consegui fazer isso na minha vida. Eu tive que pagar o preço. Tive que estudar muito. Tive que quebrar muita cara. Tive que quebrar muita conta porque eu não ouvia os conselhos de quem sabia mais do que eu. Tá? E olha que quando eu comecei não tinha tanta gente pra dar conselho como tem hoje. Quando eu comecei nem YouTube tinha. Então, assim, fica a dica pra você. Não precisa de muito pra ser lucrativo. Começa pequeno pensando grande. Você tem que pensar grande, mas você tem que começar pequeno. Beleza? Deus é bom o tempo todo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.